Pega a visão, vou te falar Aí Um parceiro aqui, tá ligado? Que irmão dele É da milícia lá de Campo Vila de Santa Cruz, tá ligado? Irmão dele, o velho da tristeza aqui Pô, tem que ver um papo aqui que o irmão dele tá falando, filho Os caras já tá tudo esquematizado Tá tomando aí, filho Os caras da milícia, falou? Que vai passar o Réveillon aí, filho Réveillon vai ter um showzão, um gospel aí Encamarando a Vila Aliança Por meio que já vão fazer Que vai começar agora, dia 5 de dezembro Até dia 15 de dezembro Vai começar dia 5, 10 dias de guerra Vai tomar Quando for no Réveillon Eles quer passar o Réveillon dentro da Vila Aliança e de Camarás Vai meter ele em um eventuzão aí, filho Pô, falei, que isso? Eu tô te falando, irmão da milícia Não tem pra que mentir Os caras já tá até comprado Os caras já tá comprado Os polícias, já tá tudo comprado Os polícias Aí, bagulho, faz sério, filho Quem tá, tem que apertar firme Porque o bagulho vai ficar sério, filho Minha não, aqui, pão Minha não é responsa, galera Minha não é responsa Minha não, qual é o Richard? Se tu tiver um parente lá Faz coisa? Fala pra dele Como for dezembro Muita atividade, filho Porque os caras vão bagunçar aí, filho Vai, amor, pelo amor